Fala galera, bem-vindos ao nosso canal, boa noite a todos, terceiro vídeo do dia de hoje para falar sobre um jogador que teve passagem no Botafogo e a torcida começa já a pedir a contratação desse jogador de volta. Vamos dizer que é o ex, vamos dizer assim, um ex que joga algumas indiretas para o Botafogo. O nome dele é Pedro Raul, hoje o Tite elogiou o Pedro Raul e aí a internet foi alvorou, ou seja, ele tem 12 gols no campeonato, joga no Goiás, time dirigido pelo Jair Ventura e a torcida, poxa, liberou o Pedro Raul, o Pedro Raul faz gol, o Pedro Raul é bom, hoje a gente não tem um 9 confiável dentro do dele. Gente, vamos ser sinceros, lá naquela época é até difícil avaliar porque era uma gestão que não era profissional, então qualquer proposta que viesse para esse jogador ele ia ser liberado. Agora, a torcida não gostava dele porque ele passou um bom tempo sem marcador e aí, com a crise, com a cobrança, teve essa pressão em cima desse jogador. Poderia voltar? Poderia. O Elio teria que ser negociado, o Matheus Nascimento teria que ser negociado, aí você teria no ano que vem, Chiquinho Soares, que a gente ainda não sabe como que vai ser, e o Pedro Raul, né? Botafogo vai oferecer 20 milhões para o Goiás, com certeza o Goiás vai liberar. Mas eu acho que tem que ser passado, tem que virar a página, não pode ficar pensando no Pedro Raul, acho que se ele está fazendo gol é ótimo para a carreira dele, talvez ele vai para algum outro grande clube do futebol brasileiro, mas eu acho que a história dele no Botafogo acabou. Essa é a minha humilde opinião, quero saber de vocês, Botafogo enfrenta o Flamengo Sá, Sá não, domingo, 18 horas e a gente vai fazer uma super cobertura de lá. É isso, né? Eu quero saber se vocês, entrei no assunto nada a ver, mas eu quero saber de vocês, se vocês gostariam da volta do Pedro Raul, deixem aí nos comentários e se vocês irão também no jogo de domingo, Botafogo e Flamengo, um jogo extremamente difícil, independente da escalação do nosso rival e vai ser um jogo muito difícil, que aí o Luiz Castro vai ter mais uma semana para trazer algo novo dentro desse time do Botafogo, que ainda não aconteceu. Valeu galera, uma ótima segunda-feira, com muita paz, saúde e prosperidade. Me segue lá no Instagram, lá a resenha nunca acaba, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp. Um beijo grande, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!